Fala galera do YouTube, beleza? Sou eu aqui de novo, o Danilo, do Família Gamers, junto com o Rafael. Fala aí galera, beleza? E hoje nós fomos estar jogando GTA Multiplayer, o famoso Samp. E nós já entrei aqui já no Samp pra ficar mais fácil pro vídeo não demorar muito, até eu logar, essas paradas assim. Tô aqui, o Fael aqui, o Fael ali dando pobre, tenebroso em volta de mim aí. Nós vamos ficar só zoando por enquanto, até chegar de noite, que de noite nós vamos começar a fazer, tipo, corrida, pega esse negócio, pegar jato, começar a matar de verdade só de noite. Agora nós vamos ficar zoando aqui porque só tem eu e ele mesmo. De noite quando é cheio de gente, a nova jogar. Valeu, vou lançar o desafio aqui, quem conseguir fazer essa manobra aqui vai ganhar uma moto. Então vai ganhar uma moto, hein? Uma moto no GTA Samp. Olha lá, vou filmar ele, ó. Calma aí, ó. Calma aí, ó. Calma aí, não é essa não, vou vim de cá, ó. Olha lá. Gravando ele ali. Galera, olha aí. Vamos ver se der o Bob. O Bob dele, quase baixo de mim. E... Essa manobra, galera. Olha lá, ó. O Bob de costa, hein? Esse rapaz... Quem te seguir? Tem o cara ali, eu vou matar ele porque... Olha lá, ó. Essa manobra é difícil demais, hein? Acaba matando esse cara aqui porque tá cheio de saco, velho. Vamos matar. Ok, a gente não tá fazendo nada mesmo. Como que eu morri dos cara desses? Que lindo, né? Você é um noob, noob. Olha lá, ó. Quero. L.S. O Rafael foi e matou. Isso aí. Ó, o cara já tá aqui já. Eu vou morrer de novo, quero apostar. Ele tá no S. Já tô de carro. 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 Olha aqui, ó. Meu jogo... Não tem tantos carros, tem mods. Você tá vendo esse mod aqui, ó. Esse que é o Turismo. O segundo carro é o mais rápido do jogo. Eu usei ele por causa do mod mesmo Lamborghini e tal. Porque eu sou oficiado em Lamborghini. Tem um general ali. Tá ficando alombrado já pra nós jogar. Olha lá, ó. Cuidado aí, hein? Ó, o Rafael. Vou matar ele ali. Vamos ver se eu consegui matar alguém. É difícil matar a cara no jogo. Será que acaba? Vou matar a cara no jogo. Ó, quer ver? Vou explodir todo mundo aqui, ó. Não tô quer sabendo, ó. Vou explodir todo mundo aqui. Tá confusão mesmo. Ó, ó. Ah, que isso, velho. O cara passa em cima de mim. Então pode. O Danilo é muito noob. Tá morrendo pra todos. Eu morro porque eu não gosto de ficar usando cheater. Olha lá. Eu tenho mais um cara que eu ia pra morrer. Olha lá. Eu vou morrer de novo. Você tá me vendo, né? Tem alguém ligando no Skype aqui. Ele pode ver ele não. Qual é, Fou? Qual é, Fou? Qual é, Fou? Qual é, Fou? E aí, nós estamos gravando um vídeo aqui do GTA San Andreas, o multiplayer. Pô, vocês nem me chamam, né? Fou. Pô, vocês nem me chamam, né? Aí, ó. Pô, vai lá pro Tilead dar, Danilo. Pra onde? Tilead. Colégio, vocês nem me chamam, né? Fou. Como que escreve mesmo? Ó, Zé. Perdeu, ó. Perdeu a conexão aqui. Tilead. E o Rafael caiu e o comando não pegou. Então, vamos procurar aqui o barro comando. Comandos. Ô, quero jogar. Fou. Entra aí, Pud. Quero jogar, Fou. Entra aí, Ui. Quero jogar, Fou. Ó, Tilead. E nós estamos Tilead. Ah, é. Tilead é um lugar pra pular as paraquedas no jogo. Como eu tô morrendo. É um monte. Monte Tilead, que chama, né? Como eu tô morrendo aqui, velho. Vou pegar um carro básico pra chegar na beirada ali. Que eu não vou ficar andando isso tudo, não. E o mod, eu vou fazer de novo no Lamborghini. Eu devo ter uns 200 carros pro Lamborghini. Cadê? Qual serve que é? É Blood Vegas. É aquele que nós jogávamos sempre. Não quero sair. Não quero sair do carro. Não quero sair, bugou. O carro bugou. Tá. Blurdy Vegas. Agora, mano, eu tô saindo, ó. Eu pulei tudo errado, filho. Eu caguei agora. Qual que é o IP do Blood Vegas? Ah, se ferrar agora não dá, não. Manda o IP aí do Blood Vegas. Blurdy. D-barra. D-barra. Floody Vegas. Ali, a знаете. Depois fa... Oh, Rafael. Rafael vai gravar na câmera dele então eu vou postar com esse vídeo aqui. Só que, até com preguiça. D-barra, Xiliad. Ó, Sérgio, minha. andei para mim é um grande pegue de uma série pela nova efe eu não sei o que ele veio eu vou com nós por lei a boa dona moto é aqui ó se já vai cair eu tô sem paraquedas parabéns pra mim o sérgio se matou eu velho o rio o rio a abertar se para a gente não se vai lá de novo o rio dos e barra xíliade a primeira vez que você vai ser a paraquedas aí já segundos foi muito alto e acho que é chile glori estarece o tênis o velho manda aí velho a explodir é muito chato mandei 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 com o que vai ter com ele que tentam pegar a foto que não tá ainda no rio da ilha do rio do rio da ilha da lide a gente vai a cair a outra da ilha da imana nova e eu quero ver o bem eu pego uma moto de entregar pizza a crise veio meio ver o outro mas se faz eu não sei o que eu quero ver o que eu quero ver do arinho no rio aqui se ele acha que está muito lembrado vou lá pro bom bom por terão castro é um caço com ele cadê caga já passei na casa a chamada aí na vaga e o cagadão blog dele blog dele é cada blog dele é cada não é que vai pegar fogo vai pegar fogo E aí eu acho que vou explodir Explodir Meu Ode não apertou aqui não Vou voltar lá Vem Tilead caramba Adicionar favorites Ok Let's go Você ta ai Danilo? Estou em Hydra Estou chegando de Aço Você ta vim pro Tilead Entendi que ele A nossa caverna aqui não ta pegando Aí Alguém virando em mim No outro caça ali ó Vamos ver se conseguir bater aquele caça ali ó Aí ó O cara ta virando em mim Pai de rodar assim Senão fica mais fácil Mostra Mostra Só voar pra cima Quem ta aqui no meio Já Lá 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 Tá meio duvido O cara não morre aí, seu babaca, morre aí, babacão. Morre aí, seu babaca, morre aí, babacão. Tileade, anda logo. Como é que vai pra Tileade? Vai para o caça ou vai para o... Barra Atiliados Com dois L Se você não quiser sair do morro Então você tem que tirar um barra sair Que é o que? Você morrer E esquecer de apertar para eu morrer Tá usando joias que eu vou bater Cara pilota né O tipo de caça Olha lá Ah merda buguei E eu acho que morri Vamos para os gilares Tem barras Monta aqui Danilo Deu bug aqui no meu bugu aqui Não estou enxergando mais nada aqui Você está andando para qualquer lado Não estou atropelando esse camarada tudo aqui Monta aqui vei Ooooooooo O ''FERREDO ELEBÉ' Vamos vamos 好 O moto vai com 7aut后 Vai chegar ai Agora estou pulando Olha lá a mão paraquedas Não vai abrir não Vou esperar ai cair no chão Tem que ir botar uma rádio Ah, não tem rádio Tô oddsinha Não estou dando aqui Avenida Agora a avenida E eu puxei o paraquedas Ah, morri Como que eu morro com o paraquedas aberto? Não tem condição desse jogo mentiroso não Avenida É T-I-L-E-A-D Não, vai Avenida Já tô em Avenida já, vou pegar Como é que vai isso, meu filho? Barra Avenida Avenida Vou pegar um carro aqui Tô aqui, mano Bom, meu não quer pegar, não sei por que Tá não Ah, é, cê tá com a vovózinha aí, né Cê tá de cheater? Não Ah, não, seu café nem desce lá com o cheater Cê tá aonde? Faz esse cheater aí, né Tô não, zé, eu tava pegando o carro Que isso, é bunda, meu filho Com esse mod que eu tenho de dar um pouquinho O carro pode mandar um bazuca no meu Que eu não vou explodir esse carro, meu Vem, Pael Não passa esse cheater aí, né Eu não tô com cheater, não, véi Eu tô querendo achar um Vou tunar meu carro aqui, né Vou botar um básico aqui, um preto básico Vou botar um metálico pra baixar ele Como é que faz pra pegar carro? Barra C, é Vou colocar um neon azul aqui Pra esparrar de noite E o neon não pegou Às vezes o que não pega Dependendo da posição do carro Às vezes é o carro que você tem que trocar Barra neon aqui Barra neon Vou botar um neon azul aqui, né Não pegou, então é esse carro Tá, vou pegar ele lá embaixo Ah, pegou sim, ó lá Tá com um neon Sai do carro atua De noite você vai ver o tanto de carro Que vai ter dessa Lamborghini Pro amado aqui Ó, travando aqui Bom Bom, mano Ele tá funcionando direito De noite só os pegas De Lamborghini Já fez só Vou depilar aqui a cara ali Muito babaca Aqui também Tão feliz muito O pai eu tava de hack mesmo Ele é muito papado Tava no onço Que bossa Cadê o senhor? Então como é que você não Como é que você não tava morrendo? Eu tava com o ESC, velho Você é bussa e apertar ESC Você não morre não Você pode fazer um tanto de trem que você não morre Onde você tá? Na avenida? Eu tô Subindo morro Não, eu tô aqui em cima já Vou dar aquela volta lá no final dela Tô aqui em cima Aquela parte que tem um loop Então, loop Olha lá em cima Marquei Poxa, velho Tá meio legando aqui em casa Que nem mais Tá comigo Cheguei lá Vou pular esse carinho aqui Opa, morre aí Volta pular E vou ficar embaixo do meu carro Se eu conseguir fazer o cara Ficar embaixo do seu carro Quando ele nascer Ele vai morrer Eu não consigo fazer isso Pô, nós temos que brincar de carinho de controle remoto É mesmo, né? Meu Deus Brincar de corrida de carinho de controle remoto Fotos Nitro Mas, pra gente, nós vamos fazer isso Repara que é 6,15 ali no relógio ali em cima Porque, na vida real, agora são 6,15 Você abre o computador e olha a sua janela E agora é 6,15 E eu caí lá de cima E eu tô chegando em cima Chega aqui em cima Tem um fail e um recompensa Normalmente esses caras que tem recompensa muito alta É porque são tantos cheaters Olha lá, o Rafael com o Lamborghini também Não é uma parrada, né? Demais Vai, cadê o pudim? Cadê o pudim? Não chega Onde vocês estão? Nós estamos lá na avenida Pegam um turismo aí, tu nele Chega aqui Chega aqui em cima Eu não sei como é que tuna Jogar o chute lá embaixo, olha lá O cara não cai não Como é que tuna? Como é que tuna? Barra tunar Barra tunar Mas chega aqui em cima que é melhor Vamos jogar lá embaixo, lá Ai, que eu tava... Jogar lá embaixo, baraca Vai cair lá Quê, mano? Queima Não Cadê o pudim? E o pudim que não chega, hein? Qual o seu nome é o pudim? Qual o erguido? Energia? Eu vou bater ali que eu não vou passar não Porque eu nem virei o carro Vamos postar uma coisa lá embaixo, lá? Vão Para aí, né? Se ele... Volta aí, ó Aqui, aqui, assim Cola aí Aí, eu aqui Como é que você fez isso aí, mano? Ó, o cara me atupelou Pega o carro aí Aperta ESC, aperta ESC Aperta ESC, vai, vai morrer O cara te matou Espera aí, não aperta, não sai ainda não Vou matar ele aqui, ó Peguei ele embaixo do carro Aí, ó, pode desapertar Peguei ele embaixo do meu carro Pode desapertar ESC Vai morrer, vai morrer, essa babaca Olha lá Cadê o... Ah, aí, ó Tupela ele, tupela ele Mata o vinho aí, ó Babaca Vai morrer Os babaca aqui também, ó Aí, ó Tupela ele, ó Fica aí agora morrendo Colégio, vai matar eu Tem um giancho no chão aqui, ó Vai morrer aí Morreu o giancho Fael, aperta um g aí, Fael Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Aperta g aí, pudim No meu carro Aperta g aí, pudim Corre, aqui, ó G, g, g Vão, vão, pudim, vão Bora Bora Vamos aí, cima O que? Vamos no final Se eu apertar ESC, dá nada não? Você vai sair do carro Mais fácil não É porque eu, é porque eu quero arrumar meu negócio de arma que tá invertido Calma aí Eu aperto pra, pra mirar pra baixo, ele mira pra cima Você viu, né? Eu bato Pode bater o carro aqui, ó O carro volta ao normal Não canto não Vamos aí, ó Fael Ó, Fael, ali Virar o carro Por que que pode bater e volta ao normal? Porque eu tô de mod É mod Lamborghini Se pode bater Que ela volta E o Fael bate ali atrás Quase capota E esse carro, o bom dia Que não capota Ele pode virar aqui, ó É barra G, Danilo Quer a pé? Para Para Se o carro virar Eu aperto pra trás Aqui em casa Mas o cara ali tá enchendo o saco, hein? Vamos lá Aí, aí Fura a minha opinião ali Mas eu volto ao normal Vamos no final lá Postar aquele Passar o final Minha net é muito ruim, velho Na moral Aí, no Jogando online É bom Internet, pô Porque Você vai acelerar O tanto que o cara acelera Pode dar a mesma velocidade Mas o seu carro anda mais, ó Acho que é uma falta Só uma moça, Fael Deu mole, né? Ele atropelou o cara Você viu? Na volta Vamos fazer esse fim de jogo Pra ficar mais fácil Aqui, ó Não, Fael é ruim de roda Demais Vamos aí, Fael Já deu a volta lá Tô esperando, enfim Fael é ruim de roda E no serve aqui O bom dele também Que tem eventos Eventos São muito bons Fael ainda voltei Até agora O cara tá dando a volta Tá me tirando Aí, ó Parei Sinal aqui, ó Sinal aqui Oi Tá bom Tá bom Volta aí, hein Senão vamos acabar Com a se mantida aqui Beat, man, Avengers Rafael, que é isso Só no Drift Espera aí No verde, hein No verde, hein Espera aí, espera aí Eu aí Espera aí, eu aí Bota um turismo aí Espera pro Jim Sai fora do carro, Jim Espera aí, velho Eu só vou fazer um negócio aqui Configuração Vou dar umas voltas Ele roda pro meu lado Ele roda pro esse lado aqui Ó Esse lado mesmo Marquei Agora pra rodar Olha ele Olha o Big Smoke ali Aquilo lá é o Cheater Oh, quando você vê um cara De mendiga É porque ele é o Cheater Ele é de muito Cheater Tá deixando o mapa Ele no asfalto aqui, né Tem que ser Ó, vai o Pudim Ó o Pudim, meu Deus do céu Ó, fragou, né O cara passando nele Caguei Cagou, né Cagou O cara da cão Pichando meu saco aqui O carro dele bate Não me estraga, babaca Ó o Cheater Ele apertando o G Cuidado com o Cheater aí Ah, vamos começar as corridas Que eu não vou demorar Não, já tô Já tô indo já Ó o Cheater O cara tá correndo A velocidade do meu carro, velho Que isso Sai de fundo aqui, ó Espera aí, Zé Para aí Fica parado aí Deixa eu criar meu carro aqui Vamos parar esse final aqui, então Tem que ser rápido Tem que ser rápido Tô parem o final aqui na frente, hein Esportivo Turismo Parei aqui na frente Turismo, ok O povo que é meio duro E olha lá O Cheater Ele já tá vindo atrás de mim E o ruim desse servo aqui Que aí, ó Para aí Volta Volta Para aqui Esse carro já tá igual o seu Se ele bater Ele vai voltar Não Coloca barra GC Pronto Vem no sinal aqui, ó Aqui no sinal, hein E agora? Vem no sinal aí, ó Junto aqui no sinal Pronto Cadê o... Cadê ele? Cadê o pudim, velho? Tô por aqui Cola aí, pudim Qual o sinal que é esse? Cadê vocês? Nós tô aqui atrás aqui Nós estamos aqui na frente Na frente Na frente Pode seguir Eu já tô lá na curva Não, é pra voltar Não, você volta, né? Nossa, que música doida, Zé Qual música? Da Rihanna aqui, tá ouvindo? Não Ó, gente Sai Sai de fuga aí, ó Vão, vai lá Cadê o pudim, meu, meu, meu Deus do céu Volta, Daninho Cadê o cê, Zé? Volta, tu, volta, tu Vai lá no começo, lá Lá no começo Barra avenida Ó o pudim que acha o pudim Vem cá, xe aí, pudim Carro aqui, ó Dá a volta, volta, pudim Barra avenida, seu Barra avenida Não, vamos no final Então, na barra avenida Aqui, ó, não Vamos aqui, ó Pega a avenida e segue direto Naquela curva lá, no final, lá Cheguei, pudim E... Acho que... Tem nitro aí, não sei o que não Acho que é shift Não sei Bati aqui, ó O pudim passou direto Ô, meu Deus do céu Pra ir aonde, Zé? Cê espera, Zé? No final, velho No final, naquela curva no final Lá, depois da avenida, ó Pega a avenida Espera aí, então Espera aí Espera aqui, ó o pudim ali, ó Manda não, pudim Para aí, ó Eu tô aqui pro seu lado Aqui, ó Eu vou falar mais baixo Para aqui nesse semáforo Aqui, ó Como é que turno? Barra tunar e barra neon E chega no sinal aqui, velho Ih, aonde? Aí, ó Qual é foi? Mas como é que eu escolher a cor? Da barra Com barra espaço Chega no sinal aqui, ó Cadê o pô? Pudim, parada ali, vão Só um pouquinho E virar ruim Pera aí, deixa eu só pôr um no cor Preto Não, branco Esse aqui você tem, ó Fala Hidráulico? É Vou colocar aqui Tá gravando? Tô gravando Ó, achei que você nem tava gravando Ó, tem isso aí Fazer lá Fazer lá Fica pulando É Olha o cheater Eu pude demoratando Que até o cheater Chega lá Qual é? Deixa assim, ó Não, como que é? Dá um caps low Que igual é só levantar Levanta aqui atrás Dá um Pra frente, pra trás No zunitro Que é isso, velho? Tem concedido aqui Aí Deixa o carro ficar pulando Tá bom Pudim, vão, vão Chega um outro Vim no look Achei que corre igual a gente Como é que pula, zé? Tem como pular Número 8, número 8 Pular é... Ah, não É assim? Pular mesmo Ah, não sei não É, que pula Pudim, ó Pudim, mas faz horas Calma, zé Vão, pudim, vão Tô arrumando aqui Meu carro aqui R3, R3 aqui é qual? Acho que é o 5 não O 5 não é Deixa eu ver aqui Ah, é o mais Mais Aí, ó Tem buzina aí? Qual que é a buzina, seu? Capsulo Ah, não é a... É a J? Eu não sei, que eu não sei Ah, não Com hidráulica... Com hidráulica não tem como buzinar, não Tem no J Pra onde, filho? Cês tão? Vai direto aí Ó, o Celi, ó Lamborghini é volta Aí, ó Que o menu buzina, zé? Que carro aí, seu Lamborghini é amarelo? É Ah, tá Cheguei, cola aí, cola aí Vai, é, sinal verde, hein Ó, pudim já saiu aí Ó, agora que ficou verde aqui, zé? Sacanagem Ah, pude ideia de... Vinte e quatrocentos mega lá de lá, nossa É isso Isso é a guida mesmo, hein Não, bati Ficou aí, hein, gosé? Ah, bati Continu correndo, continuu correndo Tem que ir lá e voltar, hein Tem que subir lá em cima e voltar Tem que subir lá em cima e voltar Tem que subir lá em cima onde? Arramba no final, hein Já dá a volta, já dá a volta Os caras nem vão dar a volta Chegar ali embaixo, ganha o joelho já vai voltar Bonito, bonito, ó, pudim passando ali Cadê o Fael? Cadê o Fael que eu não tô vendo? Cadê o Fael? Cadê o Fael? Abordou uma corrida? O Fael sumiu Corrida pra mim é ruim? Vou jogar um controle remoto lá Vou jogar um controle remoto lá Vou pegar uns caça depois lá Pegar um grande caça, ó Ganhei a corrida No passeio ele caiu um milhão ali Opa, bati aqui, né? Opa, bati um cara ali Tiperei, mandei nada Foi isso aí, galera Mais um vídeo Aí jogando mesmo Bati na igrejinha Até a próxima aí O carro capotou, velho O carro capotou Até mais tarde Meu carro capotou, velho E agora? Barragem